Começo te trazendo imagens chocantes de um assassinato feito aqui em Curitiba. Um homem retirado do bar por três indivíduos. Eles estavam armados e foi executado com pelo menos 30 tiros. Isso na frente do comércio. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. E o Marcelo Borges tem as informações pra gente. Câmeras de segurança registraram o assassinato. Tudo começa com a chegada deste carro. Três passageiros descem armados e entram no bar. Repare neste homem que usa boné. Ele já aparece com as mãos na cabeça. E mesmo assim é retirado do comércio e baleado. A câmera do lado de fora mostra com mais detalhes o momento em que os três homens atiram no cliente do comércio. E foram aproximadamente 30 tiros que atingiram Patrick Bernardes Bevilacqua, de 20 anos. Testemunhas até pediram por socorro, mas o jovem já estava morto em frente ao bar, no bairro Sítio Cercado, na região sul de Curitiba. Patrick trabalhava duas semanas em uma empresa de construção. Ele montava andaimes. Ou seja, ele tinha pouco tempo de contato com os colegas. Todos eles estavam reunidos no bar no momento da chegada dos assassinos. Segundo a polícia, o passado de Patrick pode ter motivado o crime. Ele contava com duas passagens por tráfico de drogas. Outra coisa chamou a atenção dos policiais. Nos últimos dias, Patrick registrou um boletim de ocorrência depois de ser ameaçado. Esse indivíduo já tinha duas passagens por tráfico. E recentemente ele foi ameaçado também por quatro indivíduos, porém portando arma branca. Ele relatou essa situação em boletim. E na data de hoje foi executado. As imagens de câmeras de segurança revelam que o carro usado pelos assassinos é um Renault Logan de cor prata. Além dos três atiradores, o motorista esperou no automóvel. A ação dos criminosos durou apenas cerca de 20 segundos. As imagens já estão com os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, que é a responsável pela investigação. Se você prestar atenção nessas imagens aí, inclusive, eu não sei se era uma plaquinha... Coloca as imagens pra mim na tela, fazendo o favor. Eu não sei se era uma plaquinha de Uber ali piscando na frente do painel desse carro ou era um giroflex falso de polícia. Olha lá. Bem ali no canto. Põe na tela pra mim aqui, Bira, fazendo o favor, só pra que a gente aponte o pessoal de casa. E eles vejam bem aqui, ó, no painel aqui na altura do para-brisa aqui embaixo, ó, tem alguma coisa piscando, ó. Tem aquelas plaquinhas de Uber que piscam e falam que é Uber ou então pode ser um giroflex falso também, que é mais um indício de que eles queriam chamar atenção ou não chamar atenção, né? Tem as duas vertentes aí nessa história.